Dois ali em Marreta Aí ele pula de alegria de rock Aí o frontside Isso aí Marreta Dezembro de vida Marreta está de Léo hoje Level party Frontside freestyle Realmente o pessoal aqui do Maranhão falando Que dá pra ele entrar Brigando de kai zu Estamos perto Dando os pulis de alegria Ó o pé do frontside Abrindo o seu guarda-chuva Marreta Feliz na volta Marreta Marreta Longe o boardmaster Pegando galento Longside push live Marreta 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 Marreta